Olá, estou de volta com o Japão em um minuto. Olha só, Tóquio, Kanagawa, Saitama e Chiba pedem para estender o estado de emergência por mais duas semanas. Isso porque nessas quatro províncias o declínio de contaminados pelo Covid-19 está um pouco mais lento. Embora o número de infecções no Japão seja menor em comparação com os de outros países, a situação de Tóquio é observada de perto, já que será sede dos Jogos Olímpicos a partir de 23 de julho. E olha só, falando em Jogos Olímpicos, o Japão planeja proibir a entrada de público estrangeiro para a Olimpíada. O governo do Japão está planejando proibir que espectadores estrangeiros venham aos Jogos Olímpicos de Tóquio por temerem que espalhem novas variantes do Covid. A decisão será tomada ainda esse mês. E olha só, tem promoção de passagem aérea, hein? Voos domésticos por 999 ienes, é isso mesmo. Para comemorar o nono aniversário, a PIT lançou uma promoção especial. Os voos domésticos da companhia aérea podem ser reservados por 999 ienes por trecho. É isso mesmo. Gente, é muito barato, tem muitos assentos, são mais de 3 mil assentos por esse preço. Na campanha especial, o passageiro pode reservar o hotel e o carro de aluguel também com tarifas à parte, mas com desconto de 999 ienes. Para comemorar os 9 anos, a PIT fechou a campanha especial com a operadora JCB. Até dia 31 deste mês, o cliente pode obter um cartão de crédito e se beneficiar de até 2 mil ienes de presente. E ainda o melhor, não tem taxa de anuidade. A PIT tem rotas a partir dos principais aeroportos do Japão, incluindo Tóquio, Osaka, Nagoya e Okinawa. É isso mesmo. Corra e não fique de fora dessa promoção, hein? Muito, muito, muito boa. E essas foram as notícias do Japão em um minuto de hoje. Fiquem ligados que em breve vou trazer mais informações pra você. Nos acompanhe nas redes sociais, se inscreva no canal Itibam e ative o sininho pra ficar por dentro de todas as notícias do Japão. Até a próxima. Tchau, tchau. Oferecimento Itibam, a maior e melhor agência do Brasil. Há mais de 25 anos, a única com escritório no Japão. Empregos no Japão é com a Itibam. E aí E aí E aí